Chegou a hora de descobrir a verdade. Quinze minutos com o Sapia. E nós estamos conversando no quinze minutos com o Sapia, que hoje é o quinze minutos com o Rodrigo, com os suplentes, os primeiros suplentes dos candidatos ao Senado, sempre fazendo essa série aqui no Alerta Super pra te deixar bem informado. E hoje a gente tá recebendo o policial civil Bruno, ele é suplente do coronel Lacerda do PPL pra candidatura ao Senado por Minas Gerais. Ô Bruno, bem vindo, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde a todos os colegas aqui da rádio e todos os ouvintes. Obrigado pela sua presença, o Lucas Henrique Gomes, nosso repórter aqui da Rádio Super e do Jornal O Tempo, com a gente também. Boa tarde, Bruno, bem-vindo. Boa tarde, Rodrigo, boa tarde, candidato. Bom, eu vou começar, ô Bruno, te perguntando o seguinte, e é uma pergunta que o Sapia tem feito todos os dias, o que faz o primeiro suplente de um senador? É, ô Rodrigo, é, o suplente, na verdade, ele é como se fosse um vice. Então, no caso do Senado, eh, ele é escolhido antecipadamente, não é igual no caso dos vereadores, por exemplo, que é de acordo com o coeficiente eleitoral. Então, o candidato ao Senado, ele forma uma chapa e escolhe um um suplente pra ficar ali de reserva. Se o o o senador ficar afastado por mais de cento e vinte dias, o suplente assume o lugar dele. O candidato, aproveitando aqui, você concorreu em dois mil e oito, dois mil e dezesseis, como vereador de Belo Horizonte, com o nome de Nobru, nas urnas, né? E dessa feita, você escolheu o policial civil Bruno, na chapa do coronel Lacerda. É uma forma de associar a chapa à segurança pública? É, com certeza, porque quando eu fui candidato a vereador, eh, meu público-alvo ali era mais o pessoal do bairro e o pessoal me conhece como Nobru, ali no bairro. E quando eu fiz a chapa com o coronel Lacerda, eh, a gente focou mais na segurança pública e no meio policial o pessoal me conhece como Bruno, Bruno Monteiro. Candidato, eh, a gente tá falando dessa questão do suplente pra senadores e muito se questiona isso no Brasil da efetiva necessidade realmente de suplentes. Eh, eu sei que hoje você tá ocupando esse, esse, esse posto, essa posição, mas de fato na sua avaliação é necessário que haja suplente de senador? Ou seria mais fácil, talvez, que quem ficasse ali atrás na eleição fosse o próximo, no caso de, ah, saída daquele que assumiu o mandato? Porque muitas vezes o que acontece é que parece que o sujeito assume como suplente ali, ele assume uma vaga no Senado, mas ele nem foi votado, ele não é nem conhecido do eleitor muitas vezes. É, ô Rodrigo, eh, o que que acontece? Realmente existe, eh, uma uma ideia que que o o segundo mais votado poderia vir a ocupar o cargo no caso do primeiro, eh, falecer ou assumir algum ministério. Eh, eu entendo que nesse caso, eh, se coloca um primeiro suplente, um segundo suplente por causa de uma ideologia. Então, vamos supor, eh, a maior parte da segurança pública vota no coronel Lacerda e ele ganha. E nós temos aí, eh, atrás do do coronel um outro candidato que vai contra as propostas dele. Se o coronel, eh, vier assumir alguma pasta ou infelizmente ele falecer, tomara que isso não ocorra, e o suplente assumir, nós vamos continuar tendo, né, a maioria que votou no coronel, vai continuar tendo aquela linha de pensamento, entendeu? Então, eh, eu particularmente acho que é coerente, eh, mas, eh, entendo também a quem tem esse outro tipo de opinião. Mas são necessários dois suplentes, candidato? É, no caso, eh, se é necessário, eu sei, eu acho que é necessário um suplente. Agora, dois suplentes talvez seja mesmo exagero, porque poderíamos, eh, poderíamos ter uma, uma linha infinita, né? Então, três suplentes, quatro suplentes, cinco suplentes. Se for por essa lógica, né? Se for por essa lógica. Mas, é que eu acho que um, um suplente que no caso do Senado é como se fosse um vice, eu acho sim coerente. E, e na chapa junto com o coronel Lacerda, como é que você tem colaborado pra, pra campanha propriamente dita, com ideias, quais são as linhas de trabalho de vocês? Eh, o coronel, ele, ele eh, está com um projeto para PM, né? Porque ele é coronel da PM. Sim. Eu, e eu venho com o projeto da Polícia Civil, segundo suplente, é agente penitenciário. Então, no caso, eu venho eh, trazendo o pessoal da Polícia Civil, até tentando fazer uma aproximação, porque nós sabemos que existe uma certa rixa entre Polícia Militar e Polícia Civil. Infelizmente, né? Infelizmente, não deveria ser assim, quem sai perdendo é a população, em primeiro lugar e a gente tá tentando unir forças e tentar acabar com essas barreiras pra conseguir eh implementar um projeto que a gente já tá tentando construir, que é um projeto de modernização da polícia. Eh, a Polícia Civil, ela atualmente, eu posso dizer que é uma das instituições mais ineficazes do mundo. Sucateada. Sucateada e é um problema basicamente de modelo, modelo de investigação. Eu, eu estive aí em alguns países da Europa há pouco tempo, eu passei pelos departamentos de polícia desse país, eh, estive em Portugal, Espanha, Holanda, Alemanha, Finlândia, Rússia, em todos esses locais eu fui nos departamentos de polícia, procurei saber como funciona, já sabia como funcionava, né? Mas eu fui lá, vou conhecer e o modelo de investigação é totalmente diferente do que ocorre aqui no Brasil, totalmente diferente. Mas ô candidato, eu entendo a preocupação de vocês com essa questão da segurança pública, inclusive faz muito sentido porque os nossos índices de violência e de insegurança, eles falam por si só, mas ao mesmo tempo, essa proposta não deveria ser uma proposta pensada mais em nível estadual, não, não é uma coisa muito localizada, pensando que o Senado é uma casa federal que discute assuntos que são igualmente federais. Com certeza, Rodrigo, eh, eu quando entrei pra Polícia Civil há cinco anos atrás, eu logo percebi eh os problemas que existiam nela. Então eu comecei a tentar mudar alguma coisa. Eh, então eu eu entrei pro SINDEP, que é o Sindicato de Escrivães de Polícia Civil, hoje eu sou o diretor lá do SINDEP e começou a nos reunir com vários deputados para apresentar esse projeto, que na verdade não é nenhuma invenção nossa, ela, esse projeto já existe lá fora, então já não tá inventando a roda, ela já existe. Então nós nos reunimos com vários deputados e nunca conseguimos manter eh avançar com essa proposta. Eu não sei porque o pessoal recebe, a gente fala que o projeto é muito bom, mas não avança. Então, quando o coronel me convidou para ser suplente dele, por que não levar esse projeto adiante? Bruno, a chapa inteira é formada por policiais, né? Ou civil ou militares e a gente tá vivendo aqui o parcelamento de salários no Estado. Mesmo sendo no Senado, o que você pode fazer pra ajudar nessa questão de parcelamento dos policiais, que é uma classe que teve algum prestígio do governador não parcelando em algum momento e que você pode fazer pra tentar melhorar essa situação? Na verdade esse parcelamento ele ocorre devido eh segundo o governador uma falência do Estado, né? Então teríamos que ver primeiro eh onde tá esse problema? Se realmente existe essa falência do Estado, porque eu não consigo entender uma falência do Estado onde todo dia existe aumento pra salário de juiz, aumento pra salário de secretários eh e esse pessoal do governo está sempre aumentando o salário, nós vimos aí há pouco tempo que o judiciário aumentou acho que dezessete por cento, então eh onde tá a falência do Estado, né? A falência do Estado tá só para o pessoal da base? Mas você acha que ela existe? Essa falência ou você? Eu acho que ela não existe, eu acho que ela não existe, veja bem, eh reforma da Previdência, por exemplo, nós tínhamos aí entre os parlamentares eh eh regalias que não não existe lugar nenhum do mundo, é auxílio terno, auxílio gasolina, auxílio saúde, todo tipo de auxílio que você imaginar, eles com dois mandatos aposentam, então eh se for colocar mesmo na ponta do lápis, eu acho que eh ali no alto escalão é que tá o grande problema, ali que certo? Ali que o dinheiro tá tá acabando. Se você fala, discordo de uma possível falência do Estado, mas você pelo menos considera a crise que o Estado passa hoje é é legítimo, é nítida? Sim, acho que o país tá vivendo um momento de crise, com certeza, mas o o dinheiro, ele existe, o Brasil é um dos países que eh eh tem uma das maiores caras tributárias do mundo, só que o dinheiro é mal aplicado, entendeu? Eh os governantes, eles não não sabem administrar o país e gastam muito, gastam muito. Eh o inclusive o auxílio saúde vai pra pra esposa, filho, coloca quanto que ela gasto com isso aí com os parlamentares. Agora os especialistas, eles são unânimes em dizer que só cortar gastos, cortar privilégios, que é uma defesa que eu acho que até tem que ser feita mesmo, só isso não é suficiente. Não é suficiente. O que mais é preciso fazer na sua avaliação pra que a gente possa ter já dentro dessa proposta, dessa área de atuação de vocês, uma segurança pública minimamente eficaz, eficiente pro cidadão, além desses cortes de privilégios e etc. Olha, eh reforma tributária. Qual o modelo que vocês defendem? É necessário, eu defendo o modelo único de tributo. Eh existem outras outras eh outras formas de de com relação a segurança pública especificamente, existem outras formas de de melhorar a polícia no sentido, na investigação. Então veja bem, eh as viaturas estão sucateadas, realmente estão, falta armamento, falta policial, falta, mas como eu disse anteriormente, o maior problema da polícia é o modelo, entendeu? Então, eh dá pra pra gente, eh contornar o problema, mesmo com pouco investimento, se a gente mudar o modelo da polícia, entendeu? Candidato, nas últimas eleições, enquanto vereador em dois mil e dezesseis, o senhor teve uma proximidade nítida com Rodrigo Pacheco, recebeu algum doação de um valor de trezentos e quarenta e seis reais do candidato. Nessa eleição, o senhor tentou aproximar ele na chapa dele, teve alguma conversa? Rodrigo Pacheco? Rodrigo Pacheco. Não. Não recebeu? Não. O senhor era filiado ao PEM em dois mil e dezesseis, certo? A única coisa que eu recebi foi panfleto. Sim. Vindo do Rodrigo Pacheco. Sim, veio do partido. Sim, mas no no sistema eleitoral, fala que o Rodrigo Pacheco que encaminhou esses panfletos santinhos para o senhor. Sim. Não tem uma proximidade sua, além disso, com Rodrigo Pacheco? Eu sequer conheço ele pessoalmente. Então foi questão de partido mesmo? É, foi a única coisa que eu recebi foi panfleto, nada mais, eu nunca vi ele. O PEM que hoje é o patriota, o que te fez mudar pro PPL? Olha, na verdade, eh, que que acontece? O coronel Lacerda, eu recebi o convite para ser suplente dele e para eu ser suplente dele eu teria que ir para o partido PPL. É, agora com relação a a ideologia do partido, eu posso dizer que não condiz muito com a minha ideologia. É isso até que eu te perguntar porque parece uma coxa de retalhos o partido, partido, porque a gente recebeu aqui na semana passada o outro candidato ao Senado, que é o bispo Damasceno, inclusive reclamou muito de problemas dentro da legenda, enfim. Muitos problemas. É, abriu a torneira de reclamação aqui com a gente e como é que fica isso? Porque partido no Brasil, gente, vamos ser sincero, partido no Brasil hoje serve pra abrigar as pessoas, porque ideologia, ideologia propriamente dita, acabou. Mas não fica esquisito? Como é que vai explicar isso pro eleitor? É, ô Rodrigo, inclusive, eu já tentei ser candidato sem partido. Mas não pode, né? É muito burocrático, parece que uma pessoa até hoje conseguiu no Brasil entrando na justiça. Então, é um problema sério e infelizmente a gente tem que filiar um partido pra ser candidato, né? Eu sou contra esse tanto de partido que existe no Brasil e a gente fica um pouco refém dessa situação. Não tem muito o que fazer. Eu quero chegar e poder estar lá, fazer alguma coisa, mas a gente tem que ser filiado a um partido e concorrer pra aquele partido. Candidato, é a sua terceira eleição, aproveitando a pergunta Rodrigo, terceira eleição pelo terceiro partido diferente, né? Sim. Partido Verde, PEM e agora o PPL. É uma forma, você acha que é contra esse clube de partidarismo, mas se filiar a cada partido, a cada eleição, não é uma forma de mostrar que não tem uma ideologia realmente nem sua, nem do partido? Na verdade, é, eu não carrego uma bandeira única. Aquilo ali que o partido falou é o que eu penso e pronto, acabou. Então, é, eu acho que cada pessoa tem um, uma filosofia, uma, uma ideia. Então, não significa que o que tá escrito ali no estatuto do partido tem que concordar cem por cento. Com relação a minha mudança do PV, eu posso dizer que a primeira vez eu concorri pelo PV, na segunda vez, a executiva me boicotou porque foi aquela época que os vereadores queriam aumentar o próprio salário e quando tava tendo as reuniões antes de escolher os candidatos, eu falei que eu era contra, o partido me boicotou. Foi obrigado a sair do partido. Então, a gente fica realmente nessa situação e que a gente tem que acabar trocando de partido porque, é, não temos outra alternativa. Eu volto, eu volto a repetir, eu gostaria de ser um candidato sem partido. Mas como não tem jeito. Mas não tem jeito, eu gostaria de sair sem, não, eu gostaria de sair, é, fosse mais fácil que, que a gente conseguisse, é, lançar a candidatura de forma mais simples. Agora, tem que recorrer à justiça, esperar chegar na última instância pra você sair candidato, nisso já passou quatro eleições. É, eu quero aproveitar pra lembrar quem tá nos ouvindo e nos assistindo pela nossa live no Facebook, que esse ano, gente, são dois senadores que são eleitos, então você tem que votar em dois senadores e se repetir o voto, um deles vai ser anulado. É bom que as pessoas saibam disso, que se repetir o voto, ele vai ser anulado. É sempre bom a gente fazer esse reconhecimento, lembrar isso pra você, pra que você faça o voto da melhor maneira possível, da maneira mais certa possível. A gente conversou hoje com o policial civil Bruno, ele é suplente do coronel Lacerda do PPL pra candidatura ao Senado por Minas Gerais. Alerta super, tá te ajudando a se decidir, a conhecer os suplentes, ó, ninguém mais mostra isso não, hein? Pode procurar aí nos outros veículos de comunicação, ninguém traz suplente pra conversar não. E é importante trazer suplente mesmo, porque, é, você viu que em Minas Gerais, parece que os dois, dois senadores toleram suplentes. Pois é, o Zezé Perrella era suplente, a gente teve o Clésio Andrade, que acabou sendo suplente também, de Eliseu Rezende, lá atrás, enfim, é importante conhecer. E como eu disse, é vice, né? É como se fosse um vice. É como se fosse um vice. E tá aí o Temer no lugar da Dilma e muita gente reclamando, né? Não pode votar no escudo. Então tem que ficar esperto com quem que tá ali no no vice, suplente, tem que procurar saber. Perfeito, quero te agradecer então, policial civil Bruno, muito obrigado pela sua presença aqui, é um prazer. Eu agradeço. Lucas Henrique Gomes, obrigado pela presença. Eu agradeço, senhor Diego, abraço.